Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como ativar para mostrar o ícone do Game Turbo na tela inicial no Xiaomi HyperOS. Eu atualizei o meu smartphone Poco X5 Pro para o Xiaomi HyperOS e vou mostrar essa dica para vocês. Caso você não encontre o Game Turbo na tela inicial, você pode vir aqui na opção de segurança. Ele vai carregar aqui a opção de segurança, aí você arrasta para baixo e você procura pela opção Game Turbo. Pode ver, ele tem aqui a opção, algumas outras opções que você pode estar selecionando. Eu vou selecionar esta opção aqui, jogue como um profissional. Pode ver que modificou em comparação com o modelo MIUI 14. Aqui ele está mostrando Game Turbo, algumas ferramentas. Eu vou selecionar Game Turbo. Ele carregou o Game Turbo, aí você vem aqui nesta opção de configurações. E se ele não tiver ativado esta opção, atalho na tela inicial, é só você ativar. Pode ver que ele falou, criou um atalho na tela inicial. E é esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês, como você pode ativar o atalho na tela inicial do Game Turbo aqui no Xiaomi Hiper OS. Espero que esta dica tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.